Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o quociente exato da divisão de 389 por 2. Mas antes da gente continuar, já deixe aquele like para dar uma força para o nosso canal. Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações se você quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos. Galera, 389 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 2 é o divisor, ele me diz em quantas partes iguais eu vou realizar a divisão. Então, eu vou realizar a divisão em duas partes iguais. É muito importante que a gente conheça bem a tabuada do divisor. Professor, eu já sei a tabuada do 2, então eu vou perguntando e você vai respondendo, ok? 0 vezes 2, 0 1 vezes 2, 2 2 vezes 2, 4 3 vezes 2, 6 4 vezes 2, 8 5 vezes 2, 10 6 vezes 2, 12 7 vezes 2, 14 8 vezes 2, 16 8 vezes 2, 16 9 vezes 2, 18 Professor, eu já sabia a tabuada do 2, mesmo assim o senhor colocou do lado, professor. A gente sabe porque a gente está sempre praticando. Então, coloquei aqui. Por que não? Galera, a gente começa olhando para o 3. Como o 3 é maior do que 2, já dá para começar. E eu faço a pergunta. Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 2 dá um produto mais próximo de 3 sem passar? Veja na tabuada que esse número é o 1, porque 1 vezes 2 dá 2, é o que chega mais perto de 3 sem passar. 2 vezes 2 dá 4, que já passa de 3. Então, não serve. Quem vai servir aqui é o 1. Então, eu escrevo 1 no quociente. 1 vezes 2 dá 2. Escrevo 2 abaixo do 3 e realizo uma subtração. Professor, 3 menos 2 é muito fácil. 3 tira 2 e fica só 1. É mesmo, até porque 2 mais 1 é 3. Depois de uma subtração, nós devemos baixar o algarismo que vem em seguida. Esse algarismo é um 8. Vai se formar qual número aqui? Professor, formou-se o número 18. Depois de baixar um algarismo, a gente faz a pergunta. Qual é o número de 0 a 9, que multiplicado por 2 dá um produto mais próximo de 18 sem passar? Pode até dar igual, só não pode passar. Professor, se pode dar igual, então o número é o 9. Porque 9 vezes 2 é igual a 18. Muito bem. Então, eu escrevo 9 aqui no quociente. 9 vezes 2 é igual a 18. Escrevo 18 abaixo desse 18 aqui e realizo uma subtração. Professor, essa subtração vai ser fácil demais, professor. É mesmo. Porque 18 tira 18, não vai sobrar mais nada. Eu escrevo aqui 0. Depois de uma subtração, você já sabe o que devemos fazer? Sim, professor. Baixar o algarismo que vem em seguida. Muito bem. É isso mesmo. Então, nós baixamos o 9. Formou-se que número, professor? 0, 9. Mas aí eu só penso 9, né? Então, depois de baixar o algarismo, o que eu faço? A pergunta qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 2 dá um produto mais próximo de 9 sem passar. Professor, o produto que chega mais próximo de 9 é o 8. Então, o número que nós estamos procurando é o 4. É mesmo. Porque 4 vezes 2 dá igual a 8. Esse é o produto mais próximo de 9 nesta tabuada, tá? Então, escrevemos 4 no quociente. 4 vezes 2 é igual a 8. Escrevo 8 aqui abaixo do 9. E realizo uma subtração. Professor, mais uma subtração fácil, né? É mesmo. É bem facinha. Porque 9 tira 8, sobra quanto? Sobra só 1. Realmente, 8 mais 1 é 9. Então, 9 tira 8, fica 1. Professor, não temos mais algarismos visíveis aqui para baixar. Mas eu quero continuar a divisão. Eu não quero que sobre nada. Eu quero um quociente exato. Então, eu vou colocar aqui a vírgula e vou baixar quem agora. Eu baixo o 0. Se não tem ninguém, eu baixo o 0. Forma-se que número? Número 10. Depois de baixar o algarismo, eu faço a pergunta. Qual é o número de 0 a 9 que multiplicado por 2 dá um produto mais próximo de 10? Sem passar. Veja na tabuada que esse número é o 5. 5 vezes 2 dá igual a 10. Então, eu escrevo 5 no quociente. 5 vezes 2 é igual a 10? Escrevo 10 bem aqui. E realizo uma subtração muito tranquila. Porque 10 tira 10, não sobra mais nada. Então, acabou, professor. Não sobrou mais nada. Exatamente. O quociente exato da divisão de 389 por 2 é 194,5. Isso significa, por exemplo, que se você comprar algo por 389 reais e dividir o pagamento em duas prestações iguais, cada prestação terá o valor de 194 reais e quanto em 50 centavos, porque eu posso completar o número decimal com um zerinho ao final, né? Então, 194 reais e 50 centavos. Professor, tem como fazer esse cálculo mentalmente? Sim. Vamos fazer esse cálculo mental, professor, sem fazer o algoritmo? Sim, sem fazer o algoritmo. Basta que você saiba alguns resultados de cor. Eu vou escrever aqui. Mas o que eu vou escrever, daria para você fazer mentalmente. Então, presta atenção como é que você pode fazer esse cálculo mental, ok? Eu quero dividir 389 em duas partes iguais, tá? Então, eu vou começar pensando assim, ó. 389. 300 dividido por 2, quanto que dá? 300 dividido por 2 dá 150. É fácil. 80 dividido por 2 dá quanto? 80 dividido por 2 é muito fácil, é 40. E 9 dividido por 2, quanto é que dá? 9 dividido por 2 é um pouco mais difícil, mas é 4,5. Concorda? 4,5. Tá? Então, eu vou somar esses números, tá? Os números naturais que eu tenho aqui, eu posso colocar a vírgula e completar com zero. E somando, eu vou ficar com quanto? 5 aqui, 4 aqui, 9 aqui, 1 aqui. 194,5, que é o mesmo que 194,50. Professor, daria para fazer isso de cabeça? Sim, senhor. Perceba, a metade de 300, 150. A metade de 80, 40. A metade de 9, 4,5. 150 mais 40, 190. 190 mais 4,5, 194,5. Então, a resposta dessa divisão, né? Da divisão exata, o quociente exato da divisão de 389 por 2 é 194,5, né? Ou 194,50. Galera, espero que vocês tenham gostado também do cálculo mental. Se vocês gostaram e entenderam tudo direitinho, deixem um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!